Fala galera, Ziegfeld com certeza na área galera, área do nosso grande Lineage 2 Revolution com uma super dica para vocês galera que todo mundo aí vai curtir. Galera, hoje eu trago para vocês uma forma incrível de se jogar Lineage 2 Revolution no PC e ganhar poder com isso galera, exatamente isso. Uma dica que vai valer muito a pena galera, então vamos falar um pouco sobre como jogar no PC e é claro galera que para jogar no PC você precisa de um emulador galera. E dessa vez com certeza BlueStacks galera, o melhor emulador hoje para o seu PC de Android galera. Então vamos entrar no game e eu vou mostrar para vocês essa super dica que é infalível usando o grande BlueStacks, vamos lá? Então vamos lá galera, para quem não sabe para jogar Lineage 2 Revolution no computador você vai precisar de um emulador tá galera? Porque é claro, o Lineage 2 Revolution é um game de celular, é um game mobile galera, então o game é claro que é um MMO, então o MMO para o seu celular que vai rodar no iOS e Android aí é claro. Porém galera, como todo mundo sabe, o próprio Lineage não é um game assim tão leve né, e o estilo de game dele é um MMO de mundo aberto. Então jogando no seu celular você consegue fazer todas as coisas que tem dentro do game, porém tem recursos dentro do game que é característica direta de jogos para computador galera. Então dentro do seu aparelho mobile você vai conseguir fazer tudo, mas dificilmente você vai fazer as coisas que normalmente você faz se você estaria dentro do PC. Então para rodar no PC é claro que você precisa de um emulador, e mano, não tem ideia galera, o melhor emulador de todos é o BlueStacks. Então BlueStacks como vocês podem ver, ele está rodando o game nas melhores configurações possíveis galera, e mano, está com o FPS muito alto, roda 60 FPS aí ó, olha isso, sabe? Muito fluido, bem bonito mesmo, e vocês podem ver que até para completar as missões é bem rápido né, tipo, ele funciona bem. Opa, missão R, vou pegar essa B não, vou pegar essa B não, está vendo? Ele é muito rápido né galera. Então vou falar primeiro galera, sobre o emulador tá, então BlueStacks além de performar muito bem, você pode configurar ele com base no seu computador. Lembrando que como ele é um emulador, você tem que ativar dentro do seu PC a virtualização galera, isso valeria muito de computador para computador, mas habilitando virtualização o seu BlueStacks vai rodar liso. Lembrando que é claro que o download do BlueStacks está na descrição do vídeo, clicando galera, vocês vão ajudar demais, porque além de tudo esse vídeo é parceria com a BlueStacks, fechou? Mas vamos lá, então a dica é o seguinte galera, aqui no game nós temos uma opção que é em desafios, que é o Códice de Monstro, eu nem expliquei ainda sobre Códice de Monstro, mas eu vou explicar para vocês agora. Códice de Monstro galera, é como se fosse o coração de um bicho que você vai pegar após derrotar ele com uma chance. Então todos os monstros no game, provavelmente todos, eles tem um core, então esse Códice né galera, ele vai completar sua coleção te dando poder, então vocês podem ver aqui que é uma lista bem grande de Códices né, então começa desde lá da Ilha Falante, que é o comecinho do game, e vai até o último mapa de todos lá, e é claro até fenda temporal, boss de clã e tudo mais né, quando você pegar algum core, ele vai mostrar essa bolinha vermelha que você pegou, e aí é possível registrar esse core. Então, clicando aqui em registrar, tá vendo eu tenho 4, eu acabei de registrar 4 núcleos do bicho chamado Lian né, aqui na área de pântano de cruma, tá galera? Então, quando a gente clica aqui em localizar, a gente pode andar ou teleportar para o bicho, tá? Então, cliquei, meu personagem vai ir sozinho até esse bicho em questão, tá? Vamos chegar lá, olha galera como é que tá bonito, realmente eu consigo comparar o BlueStacks aos melhores celulares, ou até chega a ser mais bonito do que a maioria dos celulares por aí, porque tá rodando com o gráfico realmente muito no Ultra, e galera, eu coloquei aqui no meu PC, que não é um PC tão bom né, meu PC é bem humilde aí, e tá rodando desse jeito. Então, cheguei aqui na área do bicho, normalmente quando você chega na área galera, é o mini-boss do lugar, tá? O mini-boss, ele dropa o core garantido, mas não dá para você ficar esperando nascer o bozinho, então os monstros que ficam aqui perto deles né, eles dropam também o mesmo core daquele monstro, então o que você faz galera? É básico, você clica no automático, e seu personagem vai sair matando para você aí, olha aí, sozinho, certo? Então, deixa ele aí matando sozinho, enquanto a gente vai revendo as paradas aqui. Então galera, quando ele estiver batendo nos bichos né, olha aí, dropei um core ali do Leon né, então vocês já sabem como é que faz para pegar o core. Agora galera, qual que é a dica que eu posso utilizar no PC e no celular não é tão legal? Qual? Vocês estão vendo que galera, o game tá aqui, eu não tô fazendo nada, ele tá jogando sozinho, e se eu estivesse fazendo isso no meu aparelho de celular né, meu celular com certeza estaria descarregando nesse momento. Core galera, demora muito, como vocês estão vendo eu tô matando vários bichos e por enquanto só dropou um. É normal a gente fazer isso daqui a noite inteira, por horas e horas, você tem que deixar o seu personagem matando monstros para dropar o núcleo por horas e horas galera. É exatamente aonde você ganha poder sem fazer nada no game, no automático, é como você ganha poder no automático. Então, você terminou tudo que você tem no game, você vai ligar o seu personagem no automático e deixar ele pegando o núcleo que você acha melhor sozinho. E galera, isso daqui vai demorar muito, vai ter que ficar a noite inteira, eu mesmo não recomendo você fazer isso no seu celular, porque você teria que deixar o seu celular conectado a uma fonte de energia, carregando no caso, e isso pode danificar a maioria dos aparelhos aí né, pelo menos eu acho. E é claro que eu também não vou deixar o meu celular o dia inteiro no Lineage, eu preciso usar ele. E é assim galera, eu deixando no PC, ele pode ficar o dia inteiro aqui, que ele não cai, o jogo não fecha, se você tiver no automático, ele estiver lutando, ele não vai desligar sozinho, você não vai ser desconectado, a não ser que alguma coisa aconteça, como alguém vim te dar um PK né. Mas, no básico galera, você vai deixar aqui o seu personagem sozinho, e quando você voltar, ele vai ter colhido vários e vários núcleos, fechou? Uma dica de configuração, entrando aqui nas opções galera, na aba de batalha tá, eu recomendo vocês desligarem a poção, deixar a poção no zero, que assim o personagem não vai gastar poção de mana, só vai gastar a poção de HP tá, aqui vocês mudem o raio da batalha, que é exatamente quando você clica no automático, aonde o seu personagem vai ir, então se você colocar local, ele não vai andar muito para matar os bichos, no perto ele já se locomove um pouquinho melhor, ele busca a bicha um pouco mais longe, e no longo galera, ele anda muito, e às vezes até acaba se perdendo e não volta para o mesmo ponto, então, para fazer core automático aí, deixem no perto, e nunca usem sem limite, porque sem limite ele sai pelo mundo desbravando sozinho, tá ligado? É mó loucura. Aqui vocês também tem o grau de saque, que é na verdade os itens que vão ser dropados, então, conforme você vai matando monstros, galera, você também vai pegar itens, tá, e esses itens, é claro que você pode usar para também ficar mais forte, então, pega vários itens como armadura, arma, joia, né, essas coisinhas, normalmente, muito C, que é o que mais dropa, depois B, dificilmente dropa A, S, eu nunca peguei, mas, até então, quando você vai deixar esse aqui de madrugada, então, você vai vir aqui e colocar B, por quê? Porque aí ele vai ignorar pegar o C, né, e vai pegar só B, e quando você voltar no dia, no outro dia de manhã, sua bag vai estar cheia de itens B, para você upar os seus itens principais, né, galera? Certo? Essa é a dica aí, galera, de core, então, ó, vou até mandar ele parar aqui, tá, com o Mystery Boat? Tchau, lixo! E, galera, para finalizar, aqui nos desafios entrando em Códice, vocês podem aqui registrar conforme vocês pegam, ó lá, peguei mais cinco, poxa, faltou só um, peraí. Beleza, galera, dropei o último aqui, então, clicando aqui em desafio, né, vocês vêm em Códice, e aí, quando vocês completarem o nível, é só dar um Criar, tá? Olha aí, criei, ganhei bem pouquinho de poder, porque, é claro, cada Códice tem uma quantia maior ou menor de poder, tá? Galera, normalmente eu recomendo fazer cores que dão ataque físico e ataque mágico, que são os que dão mais poder para você até então, tá? Mas, tente focar em cores baseado na sua classe, então, você vai ter que olhar para onde você precisa de poder, se precisa de mais ataques, se precisa de mais defesa, né, em mais HP, mais MP, o que for, tem de tudo, galera, nos cores, é uma forma de ganhar poder muito, muito boa. Não deixem de fazer core enquanto vocês upam, porque ele é a base para você ganhar poder no game. Então, você terminou suas coisas diárias, você vai deixar fazendo core no automático, e com certeza, galera, no PC, fazendo isso com o emulador BlueStacks, fechou? Galera, nas minhas considerações finais, eu só queria deixar um adendo aqui, porque eu uso há muito tempo o BlueStacks, e o BlueStacks, né, é claro que dá para jogar vários outros games, é claro, né, e além de tudo, você junta pontos, que chama Pica Points, né, detalhe. Mas, legal que esses pontos, galera, está tão da hora que o BlueStacks é tão voltado para o Lineage 2, que vocês podem até mudar a skin do emulador para o Lineage 2 Revolution, que é essa skin que vocês estão vendo aqui atrás, né, e toda ela personalizada e tal, voltada para o Lineage 2 Revolution, galera, é muito top. Então, como eu sou um monstro, eu tenho muitos Pica Points aqui, é claro que eu já comprei há muito tempo atrás a minha skin, né, e aí vocês veem, né, que eu, além de deixar caro o game rodando assim perfeito no emulador, ainda deixei ele bonito, galera. Então, essa é a dica de hoje, jogando no melhor emulador BlueStacks, ganhando poder no automático, galera. Core é muito bom, Core é muito importante, então não deixem de fazer, e é claro, fazendo o PC, galera, no automático fica realmente muito mais fácil, certo? Então, só vir em Códice, escolher um monstro, para mim, um dos melhores é esse Morgan aqui, ó, para o meu level, dá um andar e deixa seu personagem ir buscar o Core para você, enquanto você, galera, vive a sua vida tranquilamente. Emulador realmente vale muito a pena, jogar no PC vai te dar até mais tempo e mais mobilidade para você fazer outras coisas conforme você joga. Eu acho que a melhor coisa do Lineage 2 é você poder colocar ele realmente no automático, enquanto ele vai jogando para você, na parte chata, né, galera? A parte que você tem que ficar ali fazendo a maioria das coisas repetitivamente, né, que chega a ser chato, mas é claro que o BlueStacks também serve para você ir para a porrada, né, galera? Então, logo mais um vídeo da guerra, e eu gravo também no BlueStacks. Ai, meu Deus, o Morgan! Logo o Boss, mano! Caraca, vamos ver se eu consigo derrubar ele para finalizar o vídeo bem. Bora! Vamos lá, Morgan. Ah, até que ele não é tão forte, não. Preciso nem esquivar. Ó, se liga no Missile Bolt, galera. Eita, que machucou. Bora, vamos lá. Nossa, olha o crítico. Vamos, Morgan. Cai para mim porque eu preciso do seu corpo. Hahaha. Esse daqui não dá para lutar no automático, não. Às vezes dá, dependendo da sua força, mas... Viu como é que o BlueStacks é top? Valeu, galera! Um agradecimento para a galera do BlueStacks pela parceria aqui com o vídeo. Galera, não esquece, baixe o BlueStacks pelo link na descrição, porque vai ajudar o canal. Fechou? Valeu, galera! E fui! Cadê? Vamos achar os Morgan aqui. Olha aqui os Morgan. Vamos deixar no automático. Valeu, galera!